O Jinx, é a sua vez. Usa um pouco do seu azar para destruir o sistema de segurança. Agora vai começar a noite das garotas. Legal. Essa é a dança que eu vou fazer no túmulo dos titãs. Como é que é? É, quer dizer, eu tô muito ansiosa por um daqueles milkshakes. Ah, eu também. Não é assim que eu gostaria de passar meus últimos anos. Não se preocupe, velho eu. Eu tenho um plano novo. E envolve máquinas do tempo? É, claro que sim. Ah, é? Eu quero ver com o que esse cientista louco veio hoje, mano. É simples. Esperamos aqui até nossos velhos morrerem. Então nossos fantasmas vão buscar uma máquina do tempo e voltar para nos resgatar. É. Funcionou. Somos gênios. Buu! E aí, manos? Uh, estamos aqui para salvá-los. Uh, buu! 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 Que foi? Somos fantasmas. Buu! Não podemos tocar nas coisas. Ah! Vamos, meninas. É a chance de quebrar o máximo de coisas possível. Você sabe do que eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto que você goste e que eu saiba do que você gosta. Eu gosto que você goste e que eu gosto que você saiba do que eu gosto. E eu gostaria que vocês parassem. Tanto faz. Ok, preciso de uma distração. Estelar, seja uma isca e atraia os guardas. Vou atraí-los como o pescador atrai o peixinho. Minhoquinho! Uou! Eu sou uma minhoca! Tchau, tchau. Não é assim que eu gostaria de ficar por toda a eternidade. Buu! Não se preocupem. Eu tenho um plano que vai nos tirar daqui. Outro plano? Como é que você inventa tudo isso, hein? É um dom. Esperamos até que nossos fantasmas reencarnem e então... Aposto que é onde entra a máquina do tempo. Espero que tenha apostado tudo. Porque você apostou certo. Assim que nossos fantasmas reencarnarem, eles vão pegar uma máquina do tempo e virão resgatar todos nós. Qual é um dos animais? É assim que funciona a reencarnação, seu burro. Olha só, eu reencarnei como um surigato. Que maneiro! Ei, rato eu! Obrigado por notar, mas isso não é importante agora. Escute. Sim, Golda é delicioso. Agora, foca o rato. Vá até ali, aperte o botão e tire todos nós daqui. Esqueça o queijo, Golda! É inútil. Novo plano. Gente, é isso. Terra, sua vez. Abre essa porta. Terra? Esses idiotas não desconfiam de nada. Terra! Por que acha que vou trair vocês? Não confiam em mim nem por um segundo. Caramba, eu só ia pedir pra você abrir aquela porta. Ah... Está reforçada. Dá pra gente mandá-la de volta pro lixo? Nada mal. Eu só precisei imaginar que era sua cara. Garotas, apenas foquem nos milkshakes. Confete! E aí E aí Obrigado.